A reconstituição iniciou às três horas da tarde. A polícia interditou parte da Avenida José Eugênio Miller em frente ao porto de Itajaí, local onde Rafael morreu. Participaram da reconstituição os sete policiais militares que atenderam a ocorrência no dia 28 de novembro de 2003, sendo quatro homens do grupo de resposta tática e três militares. Para fazer o isolamento foram necessários 20 policiais militares. A família de Rafael esteve presente durante as quatro horas de reconstituição, mas apenas para acompanhar, sem nenhum tipo de manifestação. A imprensa não teve acesso ao local, permanecendo cerca de 100 metros longe. Essa atitude foi tomada por parte da polícia para manter as informações do inquérito em sigilo. O delegado responsável pela investigação, Cláudio Monteiro, acompanhou toda a ação no sábado, mas não divulgou informações nem resultado final do caso. Segundo informações, o tiro que vitimou Rafael...